Um servente de pedreiro procurou nossa equipe em Jatahí e afirmou que foi torturado por dois policiais civis. A mãe do rapaz pede justiça, Manuel de Oliveira. Jefferson Lopes, de 27 anos, é servente de pedreiro. Ele conta que estava chegando no trabalho quando foi abordado por dois policiais civis. Em seguida, os policiais teriam o levado para uma mata da cidade de Jatahí, no sudoeste goiano. E lá, segundo Jefferson, começaram as agressões. Eles me pegou eu indo para o serviço e falando que tinha um roubo, que tinha uma filmagem do meu carro. E que eles queriam que eu dasse conta de duas televisões e uma joia. E eu falava para eles, já que você tem a filmagem do meu carro, então me mostra a filmagem do meu carro. Se tem a digital, então me mostra essa digital, já me leva preso já logo então. Eu não roubei merda nenhuma não. E eles queriam que eu falasse uma coisa que eu não devesse. Me levou para o Rio Claro, me bateu, 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 bateu. Estou desse jeito, cara, estou destruído. Já que eles falam que tem filmagem, então me mostra a filmagem, ué. Me mostra a filmagem. Depois que eles te pegaram, eles fizeram o quê? Me espancou, cara. Me espancou, me espancou, me arrebentou tudo. Me pôs no Rio Claro, me amarrou minhas pernas, falou que me pegou na gloca, que ia me matar. E me ameaçou. Se eu falasse alguma coisa, eles vão me matar. Encontramos Jefferson na porta do Hospital Estadual, sentado numa cadeira de rodas. Ele mostrou as marcas que teriam sido provocadas pelos policiais civis. A mãe de Jefferson afirma que o filho não estava fazendo nada de errado. Segundo a mãe, quando Jefferson foi preso por tráfico de drogas, ela não o apoiou. Mas que agora, a história será totalmente diferente. Não estaria aqui se eu soubesse que ele tinha feito duas erradas, não. Não estaria. Não estaria chamando a televisão. Eu fui vários, vários chamar, ninguém teve coragem de vir. Não teve. Se ele estivesse devendo, não estava aqui, pondo minha cara na televisão, não. Eu não quero nada, nada, além do certo. Mostra essa filmagem que está o carro do meu filho, que o meu filho pegou alguma coisa. Eu vou sair fora de Jatá aí, porque eles vão me matar. Isso aí já faz com muitos amigos meus. Eu não vou ficar aqui para ver a coisa acontecer, não. Yolanda chora ao ver o filho todo machucado e pede justiça. Não é justo o que fizer com meu filho. Meu filho está arrebentado aqui. Quem vai trabalhar para pagar a pensão do filho dele? Quem? Eles vão dar pensão agora? Vão dar dinheiro? Vão indenizar ele pelos que fizeram com ele ali? Que policial é esse? Que lei é essa? É, mãe é mãe em qualquer lugar que a gente observe, né? Mãe defende o filho de todo jeito. Olha, se houve realmente, gente, um excesso, um abuso de autoridade, uma tortura, crime de tortura para um policial, é exoneração para vocês terem uma ideia. Acho que é uma das piores coisas dentro de uma corporação que é inadmissível. Não é perdoado o crime de tortura. Se for caracterizado isso, punição para os policiais. Agora, se os policiais têm a versão deles e têm essas imagens, que lancem as imagens. Que sim, que o rapaz está falando, então provem o que fizeram. A gente entrou em contato com a divisão de comunicação e cerimonial da Polícia Civil e em nota fomos informados que a polícia está adotando as providências preliminares e que a corregidoria da instituição apura os fatos cuidadosamente. A qualquer momento, algum tipo de pronunciamento deve ser feito por parte da corporação.